É gente, o apresentador Geraldo Luiz que saiu da Record tá muito feliz, ele tá numa maior felicidade. Após ele sair da Record, ele resolveu fazer o DNA desse menino que ele cria. Aí foi no programa do Ratinho, aí teve a participação de Patrícia Bravanel, Silvio Santos, Geraldo Luiz e o Ratinho, que queria tirar essa dúvida e chegou a uma conclusão que era o mais que ele queria tirar essa dúvida na vida dele. Foi feito o exame de DNA e vocês sabem, pra surpresa de Geraldo, pra felicidade de Geraldo, o garoto que ele tava criando há muito tempo, com tanto trabalho, dando muita educação e estudo, o garoto é filho de Silvio Santos. Portanto, as filhas de Silvio Santos ficaram muito felizes, receberam essa notícia com uma grande festa. Porque Silvio Santos não tem filho homem, né? Não tinha, né? Quando foi agora com essa presença aí, com esse garoto que é filho de Silvio Santos, as filhas de Silvio Santos, foi a maior festa que já teve lá no SBT e Geraldo tá realizado. Em primeiro lugar, por tirar essas dúvidas, né? Em segundo lugar, saber que o filho que ele tava criando é filho, o menino que ele tava criando é filho do maior apresentador de televisão do Brasil. Aí então agora é só felicidade, o filho de Silvio Santos já vai arrumar emprego pra Geraldo lá no SBT. Isso é muito importante, gente, tá? A união faz a força, faz a paz, pra que a alegria maior do que essa aí, paz filha de Silvio Santos, saber que Geraldo Luiz tava criando um irmão dela com muito amor e com muito carinho. Parabéns ao SBT, parabéns ao Geraldo Luiz, parabéns ao Ratinho, parabéns ao Silvio Santos, parabéns à Patrícia Bravanel. E a maior felicidade está com Geraldo, porque Geraldo tava cheio de dúvida, mas mesmo assim criou o menino muito educado, dando muitos estudos e tá aí. Foi realizado o desejo de Geraldo e de Patrícia Bravanel, que ganhou mais um irmão. Lombu Santana, aqui de Carpina, Pernambuco, de olho nessa notícia, hein? Estamos juntos, ok?